O Ministério da Educação se deu caro com a carta para o Parlamento Nacional com a contradição, implementação e resolução. E a fulam que o Parlamento Nacional aprovou na resolução com o ingresso especial para o professor voluntário, mas o Ministério da Educação considera a contradição com o decreto-lei número 21 seguida para o rigoroso recente. Mas o Presidente da Comissão do Parlamento Nacional trata o assunto educação, juventude, cidadania e cultura, e agora o Ministério da Educação se deu caro com a carta formal com o Ministério da Educação e a preocupação ligar o diploma referente. Os cataques têm sua excelência até de cataques resolução contra o decreto-lei número 31 para 2023. Mas resolução é resultado de plenário e do Parlamento Nacional e resolução que o deputado de Sira Nebea representa o povo. Os cataques estão um melhora e do Pará e showem que o risco é poder de ciclo fenômeno para o governo. O presidente da Comissão nos informa a resolução de essa alternativa Ida a tutelar o Ministério da Educação que soluciona o problema menos, professor. O professor significa que o professor irá à disciplina à rua. Quando ele irá à disciplina à rua, então o padrão de currículum, 24 horas por semana, ele atinge. Quando ele atinge, o topo que ele atinge, automaticamente ele atinge. Quando ele atinge o currículum, o padrão de currículum significa que o examen ele atinge. Mas durante o primeiro período, o segundo período, ele atinge para o Ministério da Educação que ele atinge a resolução de resolução de BAMIFO. Então, o resultado da resolução agora é que ele atinge. Ele atinge o Ministério da Educação. E ao longo do ano, o Brasil é um ano de currículum, o Brasil é um ano de currículum, o Parlamento Nacional, o Brasil é um ano de currículum, o número 12 de convocção, para o sexto, o recomendação, o governo e a realização de desempenho de prof. voluntário de Sira. Arrohimadia, Jamei dos Santos, Jemen. Amém.